Música Mas a equipe Ay que rio OJ 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 O que é isso? O que é isso? E depois de fazer isso, a burla, que é isso? O que é isso? Não vou fazer um monte de raporas tão cheia, porque é uma mulher de la venda. O que é isso? Fica no corpo, a razão desvesti, o sonho de um samba eu quero explicar Meu bem, o pé na sua vez, suíço, suíço, o que vai gostar de mim? Fica no corpo, a razão, joga a luzinha pra cima, faz na salva da dor Chega no coração, o que não quer ter uma vez nada mal O que legal, é só para você liberar Fica no coração, o que legal, é só para você liberar